A Agência Nacional de Aviação Civil determinou a suspensão das operações do aeródromo municipal Juara Sul, o popular aeroporto de Juara, até agosto de 2022, para que reparos sejam feitos na unidade. O ofício número 943 de 2021, enviado da ANAC para o Sindacta 4, aponta que houveram diversas tentativas de contatar o operador do aeródromo, neste caso, a Prefeitura de Juara. Porém, a Prefeitura ainda pode impedir que a interdição se concretize, pois o documento prevê o início da suspensão apenas em novembro. Ou seja, até lá, o Executivo pode sanar os apontamentos feitos e manter o local operando. Segundo a assessoria da Prefeitura, os reparos solicitados são pequenos, tais como a limpeza da cabeceira da pista e a cor da biruta, e serão feitos. Eu sou Débora Ramos, com informações do Nortão do Mato Grosso para o Boletim 90 Segundos da TBO. Nortão do Mato Grosso para o Boletim 90 Segundos da TBO.